Amor perdido Se como dizem, é certo que vives alegre sem mim Vives alegre Talvez outros braços te dêem a fortuna que eu não te dei Hoje me convenço E da tua parte nunca foste minha Nem eu sou de ti Nem tu foste minha Nem eu sou de ti Tudo foi um jogo Foi só uma aposta que fiz e perdi Foi um jogo e eu perdi Essa foi minha sorte E pago Porque sou um bom jogador Tu vives mais feliz Essa é tua sorte Que mais pode dizer-te Um jogador Vive tranquila Não é necessário Que quando partires Me digas adeus Não estou magoado E juro por tudo Que não te abordeço Nem guardo rancor Pelo conterá Seja feliz Seja feliz E que possas viver No prazer E no amor Que vivas O prazer E vivas O amor Agora sou livre Amo a quem me ama E viva O amor É muito certo Hoje nos demos conta Que já não podemos Compreendermos mais Com tristeza Vamos a separar E vamos nossas vidas Se recomeçar Nós dois Fomos culpados Deste engano Estamos Já tão Faltos De fingir Que não Sentimos mais Nem o amor Nem tu por mim Nem eu por ti Devemos Separar-nos De uma vez Busquemos O calor De um novo amor Deixemos De fingir O que não existe Ainda que Choremos Por esse amor É muito certo Hoje nos demos conta Que já não podemos Compreendermos mais Com tristeza Vamos a separar-nos E vamos E vamos nossas vidas Queremos Queremos Se separar-nos De uma vez Busquemos O calor De um novo amor Deixemos Deixemos De fingir O que não existe Ainda que Choremos Esse amor De um novo amor De um novo amor De um novo amor De um novo amor Chorarás 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 Minha partida Embora queiras Afastar-me Do teu ser Em que Sintas O calor De um Tiras Tarece O meu amor Hás de lembrar Onde estiver Hás de ver Que meu amor Foi sincero E que nunca Compreendeste Este amor Quando sentires A saudade De meus beijos Chorarás 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 Antes de ver Que meu amor Que meu amor Foi sincero E que nunca Compreendeste Este amor Quando sentires A saudade De meus beijos Chorarás 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 E dirão que de tanto querer-te eu vou me acabar Que não vale por ti meu sacrifício, o dirão também E não queres saber do meu nome, isto eu já sei Porém eu, que tanto te quero, não vou mentir Que te importa dizer para todos que eu já te perdi Que te importa este homem de bem que chora por ti Que te importa o fazer-me sofrer por um outro amor Se não posso fazer com que tu me ames, quiser adivinhar E aí E aí E aí E aí E aí Que te importa dizer para todos que eu já, já te perdi Que te importa este homem de bem que chora por ti Que te importa fazer-me sofrer por um outro amor Se não posso fazer com que tu me ames, quiser adivinhar De mim Que te importa este homem de bem que chora por ti E aí 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 Por que tu me desprezas Sei por que não me queres Zompaste Do meu pobre amor Mesmo assim eu te quero Minha vida É como um barco Sem destino Minha vida Não tem luz Nem mais Tem calor Desde que brigamos Eu vivo A sofrer Desde que brigamos Sinto-me morrer Ai amor Tu não entende O que é o querer Se tu soubesse Não deixaria Nosso amor morrer Ai, ai amor Tu não entende O que é o querer O que é o querer Se tu soubesse Não deixaria Nosso amor morrer Ai amor Tu não entende O que é o querer Se tu soubesse Não deixaria Nosso amor Morrer O que é o querer Que sejas feliz, feliz, feliz É tudo o que peço em nossa despedida Não pode ser, depois de haver te amado tanto Assim são essas coisas tão estranhas nesta vida Sempre irás contar comigo Que importa se chegou o fim do nosso amor Ficamos como amigos E em vez de despedir-nos com rancores e com peranço Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz E em vez de despedir-nos com rancores e com peranço Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz Quero que sejas feliz, 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 feliz Sempre irás contar comigo Que importa se chegou o fim do nosso amor Ficamos como amigos E em vez de despedir-nos com rancores e com peranço Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, 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 feliz E em vez de despedir-nos com peranço Eu que te amei tanto Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, 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 feliz Esqueça-me, por Deus Eu que te amei tanto Eu que te amei tanto Eu que te amei tanto Mais de pranto para ti. Eu te peço que me beijes e que me esqueças. Que me esqueças para sempre, sem rancor. Que me esqueças para sempre, meus amores. Com o tempo, muitas graças me darão. Eu te peço que me beijes e que me esqueças. Que me esqueças para sempre, sem rancor. Esqueças para sempre, meus amores. Com o tempo, muitas graças me darão. Eu te peço que me beijes e que me esqueças. Que me esqueças para sempre, sem rancor. Esqueças para sempre, meus amores. Com o tempo, muitas graças me darão. Eu te peço que me esqueças. Amém. E uma vez na vida. Amém. 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 Sincero ser, desde que não venha a ser, novamente atraiçoado, amei-se, posso jurar, e amarei a quem gosta, unicamente de mim. Se alguém disser que eu não te amo, não ligo, se alguma coisa eu quiser, não brigo, pense apenas que te amo, sim, e uma briga entre nós é o fim. Te quero tanto, viver que tu não crês, é tão horrível, Pergunte a Deus, amor, se amar mais do que eu amo, é possível. Te quero tanto, viver que tu não crês, é tão horrível, Pergunte a Deus, amor, se amar mais do que eu amo, é possível. Se alguém disser que eu não te amo, não ligo, se alguma coisa eu fizer, não brigo, pense apenas que te amo, te amo, sim, E uma briga entre nós, é tão horrível, Te quero tanto, E ver que tu não crês, é tão horrível, Pergunte a Deus, amor, Se amar mais do que eu amo, é possível. Te quero tanto, E ver que tu não crês, é tão horrível, Pergunte a Deus, amor, se amar mais do que eu amo, é possível. Alguém perguntará o que é feito de mim, Alguém perguntará, Quem sabe tu dirás, Que eu fui um erro a mais, Quem sabe tu dirás, Se alguém me perguntar, O que é feito de ti, Se alguém me perguntar, Direi com amargura, Tu foste em minha vida, A última loucura, Talvez chegue a dizer, Que nada sei de ti, Que não quero saber, Será melhor pra mim, A mágoa deste amor, Negar até o fim, Se alguém, Se alguém no meu olhar, Se alguém no meu olhar, Acaso descobrir, Vontade de chorar, Que importa a desventura, Se foste em minha vida, A última loucura, A última loucura, Alguém perguntará, Alguém perguntará, O que é feito de mim, Alguém perguntará, Alguém perguntará, Quem sabe tu dirás, Que eu fui um erro a mais, Quem sabe tu dirás, Se alguém me perguntar, O que é feito de ti, Se alguém me perguntar, Direi como amargura, Tu foste em minha vida, A última loucura, Talvez chegue a dizer, Que nada sei de ti, E não quero saber, Será melhor pra mim, A mágoa deste amor, Negar até o fim, Se alguém no meu olhar, Acaso descobrir, Vontade de chorar, Que importa a desventura, Se foste em minha vida, A última loucura, A última loucura, A última loucura, Doces lembranças de dias, Passados que sei, Passados que sei, Nunca mais voltarão, Sinto ainda na boca, A suar, A suar e doçura, De um beijo fugaz, Por que não voltas, Vem que te espero, Vem que eu morro, Vem, E sigo esperando, E sigo aguardando, Testemunhar, Testemunhar é a noite, Do meu padecer, Partiste aquele dia, Me deste um beijo, Me deste um beijo, Disseste espera, Que eu voltarei, Passaram tão lentos os dias, Passaram tão lentos os elos, E na minha mente vem a dúvida, De que nunca mais regressarás, Mas sigo esperando, E sigo aguardando, E sigo te amando, Eu não te enganei, E sigo esperando, E sigo aguardando, Testemunhar, Testemunhar é a noite, Do meu padecer, Partiste aquele dia, Me deste um beijo, Disseste espera, E eu voltarei, Passaram tão lentos os dias, Passaram tão lentos os anos, E na minha mente vem a dúvida, De que nunca mais regressarás, Mas sigo esperando, E sigo aguardando, E sigo te amando, Eu não te enganei, Eu não te enganei. Maldito, Maldito, Esse amor desesperado, Maldito, Maldito, Esse amor que me alucina, Porque fui recordar todo o passado, Passado desse amor que já foi meu, Meu Deus, Deus, Deixa sair do meu destino, As marcas, Dessa longa agonia, Meu Deus, Meu Deus, Se esse amor, É meu pecado, Por favor, Por favor, Leva pra longe, Esse amor, Não deixa, Nenhum pouco de saudade, Já chega, E sofrer, Desilusão, Não deixa, Nenhum pouco de saudade, Que a saudade, Vai magoar, Meu coração, Não deixa, Nenhum pouco de saudade, Que a saudade, Vai magoar, Meu coração, Não deixa, Não deixa, Nenhum pouco de saudade, Já chega, De sofrer, Desilusão, Não deixa, Nenhum pouco de saudade, Que a saudade, Vai magoar, Meu coração, Não deixa, Nenhum pouco de saudade, Que a saudade, Vai magoar, Meu coração, Que a saudade, Vai magoar, Meu coração, Meu coração, Aquece-me esta noite, Com todo teu carinho, Estou sentindo frio, Aquece o nosso ninho, Eu sei que nesta noite, De ansia, De ansia incontida, Será graça do rumo, De toda minha vida, Pergunta ao travesseiro, Lá fora, Uma noite perdida, Nunca se recupera, Se acaso, O meu carinho, Não conseguir, Deter-te, A minha parte, Em silencio, Só me resta, Perder-te, 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 Uma noite, Uma noite perdida, Nunca se recupera, Nunca se recupera, Se acaso, O meu carinho, Não conseguir, Deter-te, Obre a porta, Em silencio, Só me resta, Perder-te, 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 Ontem vivemos, Um amor, Com desconfiança, E não podíamos evitar, O que passou, Aquele adeus, Que nos deixou, Sem esperança, Hoje, Vestendo entre nós dois, A cruel realidade, Destroça o coração, Nós dois, Sabemos, A verdade, Somos covardes, Nunca poderemos perdoar, Somos iguais, Não nos podemos perdoar, E entretanto, Em nossa triste solidão, Choramos esse amor, Somos iguais, 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 Não nos podemos perdoar, Somos iguais, Que me importa, Que morram de inveja, Que critiquem a forma de amá-lo, Este amor, Tão sincero e bonito, Não se acabará, Assim, Sem razão, Que me importa, A inveja e o ciúme, A inveja e o ciúme, Dos que nunca, Se amaram de vela, Este amor, Que é a glória do céu, Sempre viverá, Verdade é assim, Meu amor, Meu amor, Grita forte, Grita forte, O quanto me amas, Pra que saibam, Que não falo mentiras, Meu amor, Fala amor, Que teu peito, Se enche de orgulho, Por sentir, Que meu amor é tão puro, Meu amor, Meu amor, Grita forte, O quanto me amas, Pra que saibam, Que não falo mentiras, Meu amor, Fala amor, Que teu peito, Se enche de orgulho, Por sentir, Que meu amor, É tão puro, Lado a lado, Meu amor, Mais tão longe, Como é grande, Como é grande, A distância, Entre nós, O que foi, Que se passou, Entre nós, Os dois, Que nos separou, Porque foi, Que os meus ideais, Morreram assim, Dentro de mim, Dentro de mim, Ombro a ombro, Tanta vez, Mas tão longe, Indiferença, Entre nós, Quem diria, Quem diria, Gusta querer, Que tanto amor, Tão profundo amor, Tinha acabado, E nós somos, Sem amor, Lado a lado, Fomos no passado, Um só destino, Somos um amor, Desencontrado, Desencontrado, Doidos que nós somos, Loucos que nós fomos, Não sei, Qual é de nós, Mais desgraçado, Lado a lado, Meu amor, Mais tão longe, Como é grande, Como é grande, A distância, Entre nós, Entre nós, O que foi, Que se passou, Entre nós, Os dois, Que nos separou, Porque foi, Que os meus ideais, Morreram, Morreram assim, Dentro de mim, Pobro aonde, Tanta vez, Mas tão longe, Indiferença, Entre nós, Quem diria, Gusta querer, Que tanto amor, Tão profundo amor, Tinha acabado, E nós andamos, Sem amor, Lado a lado, Louco fui eu, Quanto acreditei, Em você, Quando entreguei, A você, Todo meu amor, Louco fui eu, Quando em seus braços, Amém, Quando em suas mãos, Eu deixei, Eu sei, O meu coração, Não, Não vou mais, Chorar, Minha paixão, Eu já cansei, Cansei, De ilusão, Louco fui eu, Quando acreditei, Em você, Quando entreguei, A você, Todo meu amor, Louco fui eu, Quando em seus braços, Amém, Quando em suas mãos, Eu deixei, Eu sei, O meu coração, Louco fui eu, Louco fui eu, Quando acreditei, Em você, Quando entreguei, A você, Todo meu amor, Não, Não vou mais, Chorar, Minha paixão, Eu já cansei, 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 Cansei de ilusão, Louco fui eu, Quando acreditei, Em você, Quando entreguei, A você, Todo meu amor, Louco fui eu, Quando entreguei, Quando em seus braços, Amém, Quando em suas mãos, Eu deixei, Eu sei, O meu coração, Louco fui eu, Eu sei, Há quanto tempo, Eu vivo aqui, Esperando, Há quanto tempo, Eu choro lágrimas, Na sua ausência, Ainda não tive, Nenhum carinho, Há quanto tempo, Eu passo as noites, Tão sozinho, Vem, Vem, Que os meus braços, Esperem, Eu lhe peço, Chorando, Não suporto, A solidez, Hoje, Ainda sinto, A impressão, Que você tem, Uma pedra, No lugar, No lugar, Do coração, Há quanto tempo, Eu vivo aqui, Esperando, Há quanto tempo, Há quanto tempo, Eu choro lágrimas, De dor, Na sua ausência, Eu juro, Ainda não tive, Nenhum carinho, Há quanto tempo, Há quanto tempo, Eu passo as noites, Tão sozinho, Vem, Que os meus braços, Esperem, Eu lhe peço, Chorando, Não suporto, A solidez, Hoje, Ainda sinto, A impressão, Que você tem, Uma pedra, No lugar, Do coração, Para que sofrer, Meu amor, Para que chorar, Doce e bem, Para que viver, De ti tão separado, Querendo-te ao meu lado, Eu quero outra vez, Começar, Uma nova vida de luz, E somente tu, Farás uma alvorada, Em minha alma enamorada, Vivamos juntos, Tu e eu, Cantando sempre, Cantando sempre, Esta canção de amor, Enamorados nós dois, Num sonho doce, Melodioso também, Ouve meu bem, Para que sofrer, Meu amor, Para que chorar, Doce e bem, Para que viver, De ti tão separado, Querendo-te ao meu lado, Vivamos juntos, Tu e eu, Cantando sempre, Esta canção de amor, Enamorados nós dois, Num sonho doce, Melodioso também, Ouve meu bem, Para que sofrer, Meu amor, Para que chorar, Doce e bem, Para que viver, De ti tão separado, Querendo-te ao meu lado, Ilumina-me Senhor, Ilumina-me Senhor, Ilumina-me Senhor, Ilumina-me Senhor, Em algum lugar do mundo, Está escondido, Está escondido, Esse amor, Por quem sonho, E que sofro, Ilumina-me Senhor, Que minha alma, Está confusa, E se não encontro, Esse amor, Estou enterrado, Em vida, Se soubesse, Da agonia, Que sinto, O vento, Passar, E passar, Noites inteiras, E dias, Sem eu ter, A quem beijar, É por isso, Que vos peço, Que vos peço, Do céu e do mar, Que ilumines meu destino, E me ensines o caminho, Onde esse amor encontrarás, Que minha alma está perdida, Estou enterrado em vida, Sem eu ter a quem amar, Se soubesse, Da agonia, Que sinto, O vento, Passar, E passar, Noites inteiras, Sem eu ter a quem beijar, Sem eu ter a quem beijar, É por isso, Que vos peço, Senhor, Do céu e do mar, Que ilumines meu destino, E me ensines o caminho, Onde esse amor encontrarás, Que minha alma está perdida, Estou enterrado em vida, Sem eu ter a quem amar, Ilumina-me, Senhor, Ilumina-me, Senhor, Ilumina-me, Senhor, Ilumina-me, Senhor, Podemos sorrir e chorar, juntinhos, podemos viver como dois passarinhos, Podemos aliar nossas almas, sem ao menos derramar nossas lágrimas, Se houver compreensão entre nós, Agora que sonho está a seu lado, Não quero, lembrar nunca mais, meu passado, Se este, deixou-me amargurado, apartando, você do meu caminho, Mas agora, não há nada que impensa, viveremos juntinhos, Meu amor, hoje estamos separados, Mas ainda podemos, podemos sorrir, sorrir e chorar, bem juntinhos, Agora, que sonho está, a seu lado, Não quero, lembrar nunca mais, meu passado, Se este, deixou-me amargurado, apartando, você do meu caminho, Mas agora, não há nada que impensa, vivermos juntinhos, A noite está, é uma estrelada, na rua não, A mais ninguém, vamos agora, aproveitar, aquele beijo, E eu não te dei, vem, meu amor, para os meus braços, Deixe a tristeza, para depois, Deixe a tristeza, para depois, Pense somente em mim, que estou pensando em ti, A noite agora, é de nós dois, Música Música Vem, meu amor Para os meus braços Deixe a tristeza Para depois Pense somente em mim Que estou pensando em mim A noite agora É de nós dois Já estou cansado De chorar Já estou cansado De sofrer Só eu sei Quanto tenho sofrido Só eu sei Quanto tenho chorado Por saber Que você continua A me odiar Só eu sei Quanto tenho sofrido Só eu sei Quanto tenho chorado Por saber Que você continua A me odiar Já Pedi tantas vezes Seu perdão Já Te pedi de joelho Para a ponta Mas você Continua a dizer Que tem gosto de mim Perdoa Esqueça o passado E volte E volte Para mim Por que você Continua a dizer Que tem ódio de mim Perdoa Esqueça o passado E volte Para mim Só eu sei Quanto tenho sofrido Só eu sei Quanto tenho chorado Por saber Que você Continua A me odiar Já Pedi tantas vezes Seu perdão Já Me pedi de joelho Para voltar Mas você Continua a dizer Que tem ódio de mim Perdoa Esqueça o passado E volte Para mim Por que você Continua a dizer Que tem ódio de mim Perdoa Perdoa Esqueça o passado E volte Para mim Jurei Jurei Não jora Mas quebranto O juramento Não quero Não quero sofrer Me atormenta Um sofrimento Quisera Quisera Onde morto Onde morto Mas quebranto Mas quebranto O juramento Não quero sofrer Me atormenta Me atormenta O sofrimento Não quero sofrer Mas quebranto Não quero sofrer Onde morto Onde morto Onde morto Mas o amor Agora está Eu sei Perdoa E em resposta Aos falsos beijos Com fervor Descenda em meus lábios Que me esqueças E que encontres Muito mais Felicidade